Fala galera do canal, aqui é o John do canal Vem Conhecer. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o alecrim. É uma plantinha, uma revinha que está muito em alta, né? Por causa das propriedades fitoterápicas, né? Tem sido muito falado, o chá dela é benéfico para várias funções. É uma plantinha considerada diurética, tem várias características positivas que fazem dela anti-inflamatório, antibacteriano também. Ajudam na parte cardiovascular, na circulação. Tem vitamina A, C, K, enfim, um monte de vitaminas e propriedades que são muito benéficas para a saúde. É também muito usado na parte do aroma, né? Porque tem um aroma muito peculiar, né? E é muito desejado por causa disso. Essa daqui mudinha de alecrim, a gente comprou pela internet. A gente até mostrou para vocês a gente recebendo ela, a gente plantando ela. Aí depois eu acabei plantando aqui na minha hortinha. Eu acho que eu não cheguei a mostrar plantando na hortinha, mas eu mostrei a gente recebendo e plantando ela num saquinho. Se você quiser conferir, a gente vai deixar o vídeo aqui embaixo, tá bom? Então a alecrim é uma plantinha que a gente aconselha muito que você tenha, alivia o estresse, tá bom? Então, tem alguns casos que ela não é indicada, por exemplo, mulheres grávidas, não é bom consumir porque em grandes quantidades pode provocar um efeito indesejado, como um aborto, enfim. Fala também pessoas que têm algum problema no estômago, pode ter alguma sensibilidade. Então, tem alguns casos que existem cautela. Na verdade, todos os casos não existem cautela. Qualquer planta, qualquer remédio que você for usar com o objetivo de resolver um problema, de tratar uma doença, deve ser feito com orientação médica, de um nutricionista, de um médico, para fazer uma coisa direitinho, algo que não vai te trazer nenhum malefício. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo e cada circunstância é uma circunstância. Essa pessoa tem uma doença específica, que uma coisa que é bom para a maioria pode ser mal para ela. Mas, no geral, o lecrim é uma plantinha que vale muito a pena vocês terem, tá bom? E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.